. Eles me deixam escolher. Já te disse isso? Escolhi o Espartam que eu queria. Você me conhece. Eu investiguei você. Observei enquanto se tornava soldado de que precisávamos. Como os outros, você foi forte, veloz e corajoso. Um líder nato. Mas você tinha alguma coisa que eles não tinham. Alguma coisa que ninguém viu. Só eu. Sabe o quê? Sorte. Eu estava errada? Sorte. Isso não é bom. Droga. Ele caiu muito longe. A dois quilômetros. Fácil. Fica ligado. Médico? A armadura dele está fechada. Uma camada de gel podia ter diminuído o impacto. Eu não sei, sargento. Fecha por rádio um equipamento para levantar carga pesada. Não vamos deixá-lo aqui. É. Você não vai. Seu louco. Por que você sempre pula? Um dia desses você vai cair em cima de alguma coisa tão teimosa quanto você. Não faço as coisas pela metade. Onde ela está, Chief? Cadê a Cortana? Não faço uma promessa a uma mulher. Se souber que não vai cumpri-la. Ela ficou para trás. Cabo, que seja rápido. Desculpe, senhor. Sua armadura ainda está parcialmente travada. Olhe aqui em cima, senhor. Ok. Agora aqui embaixo. Ótimo. Tudo em ordem, sargento. Tire as rodas de treinamento, soldado. Ele está pronto para começar. Chief, espere. O árbitro está conosco. Calma. Já temos preocupações demais sem que vocês dois fiquem tentando se matar. Se fosse tão fácil. Temos que ir. Os Brudes sentem o nosso cheiro. Então eles devem amar o cheiro de principiante. Primeiro esquadrão são meus batedores. Saiam, sem fazer barulho. Não! Vamos rilheir! Oh science! Que jeito. Sargento, Fanto a caminho. Vai, santo. Procure com ele. Vai, santo. E vai, santo. Valeu, queira. Ah! 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 O que é isso? Vinha! A coragem renovada dos grunts é apenas medo. Quando formos vitoriosos, todos que servem os problemas serão munidos. A coragem renovada dos gruntos, todos que servem os problemas serão munidos. O que você acha de mim agora? 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 Foi até meio decepcionante, sabe? Você me sacrificaria para completar a sua missão? Você conseguiria me ver morrer? O que você acha de mim agora? 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 O que você acha de mim agora?